A gente fala agora de um evento que vai acontecer neste final de semana, né? Muita gente querendo saber das atividades culturais. Olha só, um evento vai acontecer aqui em Três Lagoas, envolvendo teatro, dança, música e poesia. O espetáculo é gratuito e aberto para todas as idades, sendo uma oportunidade para reunir a família e os amigos e aproveitar o momento de muita diversão e enriquecimento cultural. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Esse espetáculo infantil e a oficina de palhaçaria vai acontecer pela primeira vez aqui em Três Lagoas e é uma oportunidade aí para quem quer aproveitar a cultura, a arte. E para dar mais detalhes sobre esse espetáculo, eu vou conversar aqui com o diretor Lucas Spirandelli, que vai dar detalhes. Lucas, primeiramente, que espetáculo é esse? Qual o tema? Será a primeira vez aqui em Três Lagoas? Isso, exatamente. O espetáculo Berenice Soriano é de uma produtora de Belo Horizonte. É uma parceria com o governo federal, certo? E um projeto que se chama Diversão em Cena. É o terceiro espetáculo que eles estão trazendo para cá esse ano. Já aconteceu outras vezes. E é uma parceria com a ArcelorMittal e a Citrel. Então, a gente vai ter esse espetáculo agora, no sábado, dia 19, às 5 da tarde. A entrada é gratuita, sujeito à lotação do galpão, obviamente. Nós temos um número máximo ali, mas é só chegar com um pouco de antecedência que a gente vai começar às 5 horas. E aí, pela manhã, a gente tem um plus dessa vez, né? Pela manhã, nós teremos uma oficina de palhaçaria que vai ser feita pelo mesmo pessoal, os mesmos atores que vão estar em cima do palco, vão estar pela manhã fazendo uma oficina de palhaçaria. Essa oficina de palhaçaria, ela tem inscrições limitadas, né? Está sendo divulgado, vou passar certinho o telefone para vocês, para entrar em contato, né? E as vagas são limitadas e vão acontecer pela manhã. E o espetáculo, à tarde, às 5 horas, aberto. A classificação é livre, é um musical. Inclusive, sobre o espetáculo, que história vai contar? O que a gente pode contar um pouco desse espetáculo? A Berenice é uma garota que tem uma imaginação gigantesca. E ela vai viver uma aventura maravilhosa com a sua boneca inseparável, atrás do seu sabiá soriano que fugiu. Então, ela vai atrás desse sabiá e ela encontra diversas situações e aventuras, etc. É um musical, como eu falei, então é muito interessante para a criançada, né? Entrar em contato com essa cultura. E o que eu gostaria muito de reforçar para as famílias, venham assistir o espetáculo, porque a cultura está presente, ela está aqui entregue para vocês e é muito importante que a gente consiga formar esse público, né? Valorizar esses artistas que vêm para cá e formar um público aqui em Três Lagoas, né? É o terceiro espetáculo, como eu falei, da diversão em cena. E os outros dois foram um sucesso e esse eu espero que não seja diferente também. Um pouquinho mais sobre o espetáculo, uma curiosidade, a parte musical será executada pelos próprios atores? Exatamente, os atores cantam em cena e a gente vai ter instrumentistas também. Então, boa parte da música é feita ao vivo, pelos instrumentistas. Para quem quiser participar da oficina de palhaçaria, como é que faz? Ó, entra em contato com a Rose, DDD 31-9-8669-5078. Fala com a Rose para se inscrever o quanto antes, porque é limitado, tá? Perfeito, então fica aí o convite para toda a família aberta ao público esse espetáculo. Neste sábado? Neste sábado, às 5 horas, aqui no galpão da NOB, na Antiga Estação, a entrada é gratuita e a classificação é livre, ok? Sujeito à lotação do galpão, não percam. Diretor, muito obrigado pelos detalhes, pelas informações. Então, aí são as informações desse espetáculo, que vai acontecer pela primeira vez aqui em Três Lagoas. É uma oportunidade aí para aproveitar com a família, trazer a criançada. Eu volto com vocês aos estudos. Obrigado.